Você pode, eu zoar a Joyce Halseman de gorda doidada, eu acho que mais zoou que ela é gorda, não veio uma jornalista preocupada Não pode mais zoar de gorda Não, mas com a Joyce Halseman pode, o dia que eu zoei Não, mas não pode, porque ela não é mais gorda Ah, agora não pode mais zoar, então vou zoar de ex-gorda, agora de pelanca, olha a pelanca da Joyce Mas eu zoei a Joyce de gorda a vida toda, ninguém veio me fuzilar